Ontem a polícia militar rodoviária prendeu, sabe o que gente? 100 quilos de maconha. Olha a quantidade de erva danada. A erva do capeta. Aí ó. Foi na BR-459 em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. O motorista do carro, onde a droga foi encontrada, abandonou o veículo numa estrada e fugiu no meio do mato. Cascou no Gabirobá. Vamos ver, balança aí. Isso aconteceu durante uma operação da polícia militar rodoviária na BR-459, entre Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre. Segundo a polícia, no momento em que um carro branco que passava por ali, por aquele trecho, seria abordado, O motorista teria acelerado e saído em alta velocidade pela rodovia, não obedecendo assim a ordem de parada dada pelos policiais. Diante disso, começou então uma perseguição, até que esse motorista teria entrado em uma estrada de terra sem saída. Segundo os policiais, quando percebeu que seria abordado, o suspeito parou o carro, desceu e fugiu a pé, pulando inclusive algumas cercas em propriedades rurais. Os policiais não conseguiram alcançá-lo. Quando fizeram buscas no veículo, eles encontraram então 155 tabletes de maconha, além de várias outras porções menores da mesma droga. Inclusive, um tablete menor de maconha estava no banco do passageiro e já aberto, como se o motorista estivesse consumindo parte daquela droga enquanto viajava. Dentro do carro, também havia um envelope com vários documentos e após analisarem esses papéis, os policiais chegaram no nome de Gustavo de Paula Ribeiro, de 24 anos. Quando eles buscaram esse nome no sistema integrado da polícia, constataram que havia algumas passagens, alguns registros policiais e também uma foto do suspeito. De imediato, um dos policiais envolvidos nessa ocorrência reconheceu. Para ele, não havia dúvidas de que aquela foto, aquele rapaz da foto, era o mesmo que dirigia o carro onde estava a droga. Além disso, o veículo estava registrado em nome da esposa do Gustavo. Os policiais então foram até os endereços, tanto do Gustavo, onde ele vive com a esposa, quanto da mãe dele. Mas o suspeito não foi encontrado e ninguém soube dar nenhum tipo de informação sobre o paradeiro dele. Toda a droga apreendida foi levada para a delegacia e o suspeito até o momento não foi encontrado. De Varginha, Matheus Monteiro. Para aí, Matheus, pelas informações. Esse Gustavo já está correndo até agora, no meio do mato. 100 quilos de maconha é o prejuízo, hein? Será que era dele mesmo? Ou será que é uma mula que estava levando para algum lugar? Perdeu o carro, o carro está registrado no nome da mulher. Olha lá. A erva danada. É uma mula mesmo, viu? Fugiu no meio do mato e a polícia já sabe quem que é agora, tá vendo? Vai viver foragido aí, porque a polícia está caçando ele para ser preso por trafo de drogas.